Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para fazer para vocês o nosso primeiro vídeo de 1º de novembro do nosso novembro todo dia. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês me acompanhem nesse mês que vai ser loucura, 30 vídeos aqui no canal. Eu sempre faço, né, todo ano, no mês de novembro o nosso novembro todo dia. É por uma boa causa. No final do mês, todos os meus ganhos com o YouTube eu vou doar a metade, né, eu junto todos os meus ganhos e aí a metade eu dou metade, metade da metade vai para a instituição lá de Janaúba, que é a Arca, eles ajudam animais abandonados e a outra metade vai lá para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica na minha cidade, registro, e eles têm um albergue que ajudam pessoas que não têm onde dormir, onde morar, onde comer, então eles fazem esse trabalho aí super legal. O ano passado eu já fiz, eu acho que o retrasado também já tinha feito esse é um novembro todo dia solidário, digamos, né, então os ganhos com o meu analytics do YouTube ajudam bastante eles e eu fico muito feliz em poder ajudar dessa forma. E é isso, gente, vocês me ajudam dando like, compartilhando os vídeos, assistindo e vamos lá, gente, vamos que vamos que tem muita coisa, menina, olha, vamos que vamos. E eu também aceito sugestões, né, de vídeos, gente, porque haja tema, né, haja tema, haja produto para testar. O bom é que a gente fala de maquiagem, sempre tem novidades, sempre tem lançamentos, não só maquiagem, né, beleza, em geral. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Eu vou falar de testados dos últimos tempos. Vai ficar longo o vídeo, como sempre está ficando, né, gente, ando falando demais, nossa, a pessoa anda falando demais, né? O mano tá aqui, ele resolveu dormir aqui comigo, porque eu liguei o ar. E hoje vamos falar de testados do mês, tem muita coisa que eu testei, tem alguns que eu amei, tem outros que nem tanto, mas vamos lá, eu vou contando tudo pra vocês, tá, gente? Vamos começar com essa água aqui, micelar da Bioderma, que essa é específica para a área dos olhos, é uma água bifásica, então você pode aplicar tanto nos olhos quanto na boca, é ótimo pra água, pra água, pra maquiagem a prova d'água, então quando você tá com aquela máscara a prova d'água, delineador, lápis de olho, ou um batom muito forte, muito a prova d'água, tipo aqueles Power Stay da Avon, sabe? Você pode aplicar esse produto, ele é bifásico, né, então você sacode bem antes de usar, e é incrível, gente, sai tudo, derrete mesmo a sua maquiagem, é muito prático pra você retirar esse tipo de maquiagem que eu falei, eu simplesmente amei, e o legal é que ela não arde os olhos, não irrita, é incrível pra quem tem pele sensível, eu fiquei apaixonada, eu uso lente, então ela é compatível também com pessoas, né, que usam lente de contato, pode se jogar, gente, bioderma sempre, é, preocupada, né, com pessoas de pele sensível, demais, produto, gente, que eu tô usando demais na minha rotina de skincare é o da Principia, esse sabonete facial eu utilizo todos os dias de manhã pra fazer a limpeza facial do meu rosto, é o gel de limpeza, na verdade, é engraçado que ele é um gel de limpeza bem líquido, então ele sai bem líquido, então na hora de fazer ele não forma muito espuma, mas ele limpa super bem a pele, uma limpeza gostosa, então eu tô gostando muito, e agora a gente tem cupom de desconto lá no site da Principia, que é a Jessica Make, eu deixo as informações pra vocês, e os produtos da Principia, além de serem já com preço legal, vocês ainda conseguem utilizar o meu cupom, vale muito, muito a pena, vários ativos que eu tenho deles, eu acho incrível, eu gosto muito do ácido hialurônico, eu gosto muito do tônico pra pele, e é isso, gente, agora eu estou aí no gel de limpeza facial, o produto de cabelo que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês é o da linha do Babalu, o Boticário lançou de cabelo só do Babalu, né, só esse daqui de morango, ele é muito cheirosinho e tal, ele promete brilho e ultra hidratação, cabelos perfumados, realmente, deixa o cabelo perfumado, mas ele não fica por muito tempo, assim, aquele cheirinho gostoso de Babalu, sabe, fica ali bem... nem é, sabe, daqui a pouco já passa, infelizmente, pelo menos meu cabelo não fixa muito cheiro de shampoo, sabe, é, realmente dá brilho pro cabelo, mas nada demais, assim, não vi muita relevância, assim, benefícios pro meu cabelo, eu achei bem ok, não foi, assim, uma coisa extraordinária que eu voltaria a comprar, tem outras linhas do próprio Boticário que eu compraria, sabe, de cabelo, ou compraria de outras marcas, a não ser que eles lançassem o de Babalu de uva, né, que daí eu ia querer comprar pelo cheiro, que eu acho muito gostoso, mas, assim, nada demais, sabe, vocês testaram esse de Babalu de uva? Me contem. Outra coisa de skincare, gente, esse aqui eu postei lá no TikTok, no Instagram, da Better Me, é uma marca aí de skincare bem barata, esse aqui até comentei lá que é o Cleanse Oil mais barato do Brasil, ele custa na faixa de 15 reais, tem no Shopee, tem na 25 de março, é, tem várias lojas, é um Cleanse Oil, gente, só que, assim, ele derrete a maquiagem, certo, mas ele não sai totalmente só ele, ele não emulsiona com água, você precisa, você passa ele, ele derrete a maquiagem, mas pra tirar ele do rosto, você precisa limpar o seu rosto com um sabonete, entendeu? Então, é diferente de um Cleanse Oil aí mais caro, mas de qualidade que você passa, e aí com água você faz toda a limpeza, certo? Ele não, eu precisei fazer a limpeza depois com o sabonete facial, mas eu achei que derreteu a maquiagem, tipo, priu ali o que promete de tirar a maquiagem, mas me comentaram lá no TikTok, enfim, que ele é muito barato porque os ativos dele não são tão bons, isso eu realmente não fui a fundo, não pesquisei a fundo, se vocês sabem sobre isso, me contem aí embaixo, dizem que ele tem muito óleo na composição, por isso que ele é muito barato, então eu realmente não sei, gente, confesso que não sou muito ligada nesse assunto e não sou muito envolvida nessa marca, mas o que eu gostei é que ele não ardeu os meus olhos, fiquei com medo, né, por ele ser muito barato, ele não ardeu os meus olhos e ali derreteu a minha maquiagem, então já foi um fato legal, entendeu? Que eu já fiquei emocionada ali. Outra coisa de derreter maquiagem foi esse aqui da Rica, olha, ele é um sorbet para retirar a maquiagem, remoção de maquiagem, hasta la vista make, ele é assim, gente, ele até parece um óleo de coco, sabe o óleo de coco quando endurece, quando tá frio? Parece, até tá dizendo aqui que ele tem um terço, um quarto de óleo de coco, até a textura, tudo é muito parecido com óleo de coco, o cheiro e tudo. Ele é a mesma coisa do Better Me, você passa, ele derrete a maquiagem, mas depois você precisa limpar o seu rosto, tanto que nas instruções diz isso, que você passa e aí depois você precisa pegar um lencinho demaquilante para retirar a camada grossa que forma ali e realmente tira, entendeu? Ele é só para derreter a maquiagem, ele não é um Cleanse Oil nem um Cleanse Balm. E eu realmente achei que ele funcionou, sabe? Então assim, compre sabendo que ele é para derreter só a maquiagem, ele não é Cleanse Oil nem Cleanse Balm. Eu gostei porque achei prático, tipo, às vezes eu tô aqui na minha bancada, eu não quero ir no banheiro, fazer a remoção, usar água e tudo mais, fazer aquela minha baguncinha de Cleanse Oil e Cleanse Balm. Eu quero remover com um demaquilante, com um lencinho demaquilante. Mas o lencinho demaquilante, a gente sabe que irrita a pele, que é mais agressível, que a gente precisa ficar ali passando horas e horas. Então esse daqui, ele derrete a maquiagem e aí você vem com o lencinho só tirando aquele reboco, entendeu? Ele facilita a vida do lencinho, vocês estão entendendo? Então assim, é uma mão na roda pra deixar, tipo, pra tirar um batom, pra remover ali um olho, se você for fazer outra coisa e tudo mais, tirar um lápis de olho. Eu achei prático e ele também não ardeu os meus olhos, tá? Creamy, né? Eu tô usando aqui a linha hidratante deles. Trouxe aqui novamente pra vocês verem o creme pra área dos olhos. Eu uso os três, o Serum da Creamy, que é o Serum Hidratante com ácido poliglutâmico e três tipos de ácido hialurônico. Ele absorve super rápido, tem uma textura muito gostosa. Em seguida, eu venho com o Cream Calming, que é o... não, Calming Cream, que é o creme hidratante da Creamy. E assim, gente, ele é aquele produto que você passa assim imediatamente, a pele já sente hidratação, sabe? É muito, muito gostoso. Eu amei, pra quem tem a pele extremamente seca, vai nesse creme aqui hidratante, vocês vão amar. E depois o creme pra área dos olhos também, que é incrível. Eu amo essa embalagenzinha. Amo, amo, amo. Ótimo também. Então esses três produtinhos, pra quem tem a pele seca, se joga, gente, se joga. Também temos cupom de desconto Jessica Make lá no site da Creamy. E também não é uma marca que, apesar de ser uma marca bonita e tudo, tem as embalagens diferentes, não é muito cara. Então eu deixo o site pra vocês, tá? Outra coisa de skincare, Isdin. Esse protetor solar com cor. Tanto que até vou levar ele pra minha viagem, que eu tô indo agora viajar. Quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter voltado da viagem. Mas ele é um protetor solar que ele deixa uma corzinha, né? Da Isdin. Agora eles lançaram esse protetor em três sonalidades. A claro, médio e escuro. A que eu uso é a claro. Assim, gente, a cobertura é levíssima. Quase nada, tá? Mas ele dá uma igualada ali no tom e tudo. Eu gosto de passar porque ele deixa uma coloração legal ali no meu rosto. Passa um corretivinho, um pozinho e acabou, sabe? Eu acho que fica bem natural pro dia a dia. E eu gosto da... Como ele deixa a pele bonita, assim. Deixa uma pele com cara de hidratada. Deixa ali com aspecto legal. E eu também gostei que ele gruda na pele, sabe? Ele é bem resistente. Ele tem fator de proteção 50. É o Fusion Water da Isdin. Gostei muito de testar esse produto aqui. Base, gente. Olha, esse aqui eu tenho que dar um feedback. Esses dias eu fiz um vídeo da Huda aqui no canal. Tem vídeo aqui no... Não é só vocês procurarem. É tipo um resumão de Huda Beauty. Eu usei todos os meus produtos e tal. E aí eu usei essa base. É... No vídeo eu esqueci de dar o meu feedback. Eu até gravei, mas não sei se eu perdi a gravação. Eu tô com esses problemas na minha câmera, gente. Eu perco as gravações e tudo. Essa base é a Luminous Matte. Huda. A cor que eu tenho é 220N. Assim, gente. Ela é um reboco. Mas um reboco que na câmera aqui... Tava ok, sabe? Eu não tava me sentindo tão feia. Mas quando eu fui gravar um vídeo com meu celular, menina... Parecia que eu tinha uns 60, 70 anos, assim. Eu tava com a pele muito grosseira. E... E... Um aspecto feio, assim. Não tava legal. Achei que ela pesou demais. Péssima. Tava tudo acumulado. Os poros... Poros que eu nem tenho dilatado. Ela deixou dilatado. Rugas que eu nem sabia que eu tinha. Ela apareceu, sabe? Gente, o O. O. E olha que essa daqui é a Luminous Matte. Ela não é nem a Matte, né? Gente, não deu não. Aí... Feedback da base do Make B do Boticário. É a Salicylic, né? Que eu fiz resenha pra vocês. Mas eu fiquei devendo o teste do Suor. Eu saí duas vezes com ela aqui em Curitiba em um dia que tava mais quente, né? Com sol e tudo. E assim, suei bastante, viu? Suei bastante. Óbvio que não é um calor igual lá de raíça lá no Tocantins, né? Mas é um calor aí que eu fico suada. Eu sou uma pessoa que sou calorenta, né? E é aquele suor que, né? Que você sente que o bigode tá ali molhado. E ela resistiu super bem, gente. Tanto que essa base aqui também vai pra minha necessaire de viagem agora. Que lá em Foz do Iguaçu que eu vou viajar está calor. Ela vai pra minha necessaire. Porque eu senti que ela... Óbvio, né? Você tem que ficar quietinha. Eu tenho que aprender também a me comportar, né? Quando você tá suada, você tem que se comportar e ficar quietinha. Você não pode ficar tentando se esfregar pra tirar o produto. Porque atrito, nenhuma base resiste. Mas você tem que se comportar ali. E aí eu fui me secar bonitinha. E eu senti que saiu muito pouco no nariz. Mas muito pouco mesmo. Mas no buço, que foi o lugar que eu fiquei mais suada. Ela resistiu super bem. Não saiu. Saiu só o suor. Não saiu a base. Então eu achei que realmente se comportou muito, muito bem. Óbvio que eu faço toda a preparação. Que eu utilizo blindagem. Bruma fixadora. E pó fixador. Um monte de coisa. Que ajuda a durabilidade do produto. Mas a base também comportou muito bem. Então esse é meu feedback. E ela vai pra viagem. E eu vou contando pra vocês mais e mais, tá? Uma base legal que eu tô testando é essa daqui. É da Pale Beauty. Que é a base fluida. Eu gostei muito dessa base. Eu achei ela chique, sabe? Uma base assim, cobertura média. Eu ainda não testei a relação ao suor com ela. Mas eu vou. Agora já tá esquentando, gente. Então aí vamos ter oportunidades. Mas eu achei ela uma base chique. Eu achei que a pele ficou bonita. Com a cara de hidratada. Com a cara assim, sem marcar demais. Eu achei uma base bem legal. A embalagem é super bonita. E o preço também é legal, sabe? Então me impressionou. Essa base aqui da Pale Beauty. Essa base rebocão aqui da Max Love. Eu fiz até uma mini resenha lá no meu TikTok. Eu tenho que me... Como que fala, gente? Eu tenho que me adaptar às redes sociais, gente. E eu tenho que me desdobrar, entendeu? Porque são muitos produtos. Eu recebo muita coisa. Então não tem como eu resenhar tudo pro YouTube. Eu não tenho como resenhar tudo pro Instagram. Resenhar tudo pro TikTok. Então eu tenho que dividir as plataformas. E infelizmente é assim que vai ter que acontecer, gente. Eu tô dividida entre essas três plataformas. E vocês vão ter que me seguir nas três. É assim que vai ter que acontecer, entendeu? Ai, teve gente que brigou comigo. Que não gosta do TikTok. Não sei o que. Não gosta do Instagram. Que não gosta do YouTube. Mas é assim que vai ter que acontecer, gente. Eu não... Assim... É o máximo que eu vou conseguir fazer. É isso, tá? Então eu fiz uma mini... Eu testei aqui no YouTube. Mas eu fiz uma mini resenha lá no TikTok. É... De um lado eu passei ela sozinha. E ela fica Master Reboco. Ela é uma alta cobertura. E do outro lado eu passei ela diluída com a blindagem da Katarina Hill. Que foi o jeito que eu me achei com essa base. Que foi o jeito mais legal. Que eu gostei de usar. E achei que o acabamento ficou melhor. Que ela ficou mais bonita. Que ela não marcou tanto. Então... Eu curti dessa forma. E assim... Ela cumpriu tudo que prometeu aqui na capa. Entendeu? Que ela é realmente resistente e tal. Tá dizendo que ela é resistente à água. Ela é resistente. Ela é de alta cobertura. Sem rebocão, gente. Ela dura bastante na pele. Então a Max Love dessa vez acertou com essa base aqui, tá? Se você busca aí um rebocão baratinho. É esse aqui, gente. Outro rebocão, gente. É essa base aqui da Mayanna. A Mayanna tem essa base aqui que é a Celebrity Skin. Super chique essa base. Olha, a embalagem é linda. E ela tem uma pegada engraçada. Quando a gente tá passando, ela lembra até essa da Ruda. De ficar uma pele assim, bem bonita, radiante. Com essa coisa que não é mate, mas ela fica seca no rosto. Mas que reflete luz e fica um negócio elegante. Fica com uma alta cobertura, mas ao mesmo tempo fica sem marcar. Só que no acabamento final, ela fica mil vezes mais bonita que a da Ruda, sabe? Ela dura legal, ela não deixa sua pele pesadona, assim, sabe? Então foi uma base que eu gostei também. A cor dela, eu esqueci de falar a cor de tudo, né? Max Love 503. A da Pale Beauty, a cor 2. A da Mayanna 200N, só que ela tá escura pra mim. A da Make B 170 e a do Ruda 220N, só que tá escura pra mim também um pouquinho, tá, gente? E assim, a da Mayanna, eu achei ela chique. Só que ela é também uma base que eu usaria mais pra evento, assim. Eu achei ela mais carregadinha, tá? Aí, gente, o pó da Dalla foi uma surpresa pra mim. Nossa, pensa num pó bom, gente. Pó bom pra caramba. Aquele que tem um efeito Photoshop. E na hora que você passa, assim, você fica chocada. Eu acho que ele dá até um... um tcharam, assim, na pele, sabe? Muito, muito bom. Super fininho. Um dos pós mais finos que eu já testei. Nacionais, com certeza. Eles têm cinco tonalidades e eu tô usando na cor 1. Foi excelente. A Dalla arrasou. Muito fino, muito fino. Hoje eu estou aqui com os produtos da Nuf. E já tem resenha aqui no canal. Então, essa pele aqui, ó, Nuf, tá? Mas já tem resenha. Corre lá assistir. Passei agora também. Já quero falar, olha. É esse blush da Fenza. Eu achei ele super bonitinho. Muito bonitinho. Ele tá mais pra um blush meio bronzer. Ó, ele é assim, ó, de corações. Meio iluminador. Ele dá bastante glow. Eu achei muito fofo. E a Fenza tem outras cores também. Que mais que temos? Esse daqui foi uma pequena decepção da Avon, gente. Ó, Sunset Beats. Que que é Avon, assim? Nossa, me decepcionou, gente. Eu paguei caro nessa paleta aqui, ó. Tem essas três cores. O pessoal deu risada de mim lá no TikTok. Falaram, Jéssica, você comprou uma paleta com as três cores iguais. Mas aí, quando você olha assim, parece que as três são iguais, né? Mas cada uma são glitters com pegada diferente, gente. Olha isso aqui. Quase nem dá pra ver. É muito fininho o glitter. E assim... Ai, gente. Bem sem graça. Bem sem graça mesmo, sabe? Nos olhos ainda dá, assim, um toquezinho. Passar aqui um pouquinho. Nos olhos e passar assim na boca, sabe? Por cima do batom. Aí fica bonitinho, mas... E tem paleta que tem esse mesmo glitterzinho. Que paleta grandona ou pequena. Que você paga bem menos. Que tem glitter com esse efeito, sabe? Então, tipo, nada a ver, assim. Aí, eu testei essa paleta aqui, ó, da Ruda. Que é a Love Fast. É uma paleta, assim, mais... Meio... Festa mesmo, né? Bem escura e tal. E ela tem essa pegada brilhosa, diferente. Tem sombra marmorizada. Tem os mates. Olha essa sombra, gente. Pô, ai, não dá um calor no coração um negócio desse? Eu fiz uma maquiagem lá pro Instagram. E assim... Eu achei ela maravilhosa. Eu só achei que tem duas cores aqui. As laranjas, ó. Que são... Não é que são iguais, né? Mas assim, poderia ser um pouquinho diferente. Não precisava ter as duas na mesma paleta, assim. Essas duas aqui. Mas enfim, sei lá. Aquelas, né? Querendo inventar a paleta. Não sei, mas assim... Pigmentação, a qualidade dessa sombra tá incrível. Cada vez que a Ruda lança essas paletinhas de nove cores... Ela vem melhorando a qualidade. E essa daqui, acho que foi a última. E assim... Sensacional. Eu amei a textura. Tá super diferente, gente. Essa sombra aqui, ó... Não sei se vai dar pra vocês verem como ela é duochrome. Como ela é diferente. Como tem uma textura diferenciada, sabe? Nossa, é muito legal. E fora que a embalagem me dá a vertigem, sabe? É muito louca. É... Testei pela primeira vez. Pela primeira vez, não. Eu já tinha testado da minha amiga Sandra. Mas é a minha agora, gente. Minha primeira paleta Natasha Denona. Ai, finalmente tenho a minha querida Natasha Denona em mãos. E essa daqui é a paleta Cupido. Ó, ela é assim. São duas cores cintilantes e três mates. As mates da Natasha Denona, que são as mais faladas, né? Que as pessoas piram e tal. Óbvio que essa daqui é diferente das grandes, é. Eu não sei como que são as grandes e tal. O pessoal tanto fala. São essas cores aqui. Mas assim, gente, de verdade, o meu coração bate muito mais forte por uma paleta assim do que por essa, sabe? Mas é o que eu falei. É porque eu não sei como que é as outras. Eu não sei, assim. Eu nunca testei as maiores e a gama de cor das maiores. É uma paleta lindíssima. Dá pra você fazer muita coisa com ela. Ela esfuma muito bem. As mates são realmente incríveis. Mas é que eu tô dizendo é pela gama de cor, assim. Pela intensidade. Pelas coisas diferentes. Pô, a da Ruda tem esse tchan. Essas sombras diferentes, assim, sabe? A da Natasha Denona são paleta... São sombras incríveis e lindas e boas. X. Não são diferentonas. Iguais as da Ruda. Mas assim que eu tiver a minha maior, que eu sei que eu já recebi, que tá vindo, gente. Tá vindo. Eu conto pra vocês, tá? Aí temos... Gente, a Love Beauty tá com um monte de lançamento. Eu tô até segurando um vídeo que eles pediram pra eu segurar, mas eu vou soltar lá no meu Instagram um vídeo que eu fiz pra eles de lançamento e tal. Mas esse aqui eu vou mostrar, gente. Que esse aqui eu não vou resistir, não. Ó, é o iluminador Summer Glow. E esse iluminador, ele é compacto, assim. Mas ele dá um efeito de estourinho, igual esses iluminadores soltos, sabe? Ó, esse aqui. Gente, fica lindo na pele. Muito lindo. Esse aqui da Love. A Love tá arrasando. Logo vocês vão ver mais lançamentos lá no Instagram, os glosses. Gente, eles já devem ter mostrado uma coisa ou outra, sabe? Mas é que eu não vou poder soltar ainda o vídeo inteiro, porque eu tô esperando voltar pro estoque lá, deles e tudo. Mas logo vocês vão ver. Eu esqueci de falar do Pore Filler da Vizela. Temos cupom de desconto na Vizela, que é JessicaMake15. Dá 15% de desconto lá no site. E esse primer da Vizela, gente, pra quem tem poros dilatados, se joga. Que ele dá um efeito blur, assim, imediato. Eu vou passar um pouquinho aqui na minha pele. E assim, é muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu ver se eu vou conseguir focar aqui. Ele deixa a pele tão lisinha, tão gostosa. Nossa, é muito bom mesmo. Eu não tenho os poros tão dilatados. E mesmo assim, eu consegui mostrar efeito lá no Instagram e nas redes pra vocês. Da diferença que dá na pele, sabe? O pessoal ficou impactado. E assim, depois que você passa a base por cima, aí que dá pra ver total o efeito. Ai, a pele fica muito lisinha, gente. É muito gostoso mesmo. Pore Filler da Vizela. Esse primer aqui. E fora que ele faz a maquiagem durar mais e tudo. Eu testei essa esponja aqui, ó, da Hello Mini. Ai, gente, muito ruim. Não gostei. Ela é dura demais, esse formato aqui. Já tô, assim, desacostumada de usar. E aí, eu tô também com a minha da Mari Maria, que é a Diamond, né? Diamante. E essa daqui é muito melhor, ó. Que ela encaixa aqui, ó. Ai, que delícia pra passar corretivo. Essa daqui da Mari Maria, mil vezes melhor. E iluminador, gente. Esse daqui da Colourpop. Ele é muito maravilhoso. Eu não sabia que tinha. Eu não imaginava que tinha, né? Mas eu nunca tinha testado esses iluminadores deles. Da linha Super Choque Tic. Que eles são daqueles, tipo, cremosinhos, sabe? Mas, gente, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ó, é esse aqui. Ele é cremosinho. Iguais aquelas sombrinhas deles. Pros olhos, né? Só que é iluminador pro rosto. Ele dá um efeito, assim, muito, muito, muito forte. Esse daqui é daquela coleção do Avatar. É o Moon Peach. A cor é Pearlized. É muito, muito bom. Aí, gente, eu tô igual uma louca. É, vamos lá. Temos ainda. Ah, e eu tô apaixonada. Sério, esse blush aqui é incrível. É um dos melhores blushes cremosos que eu tenho, gente. Esse aqui da Sabrina Sato com a Oceane. Me lembrou muito o blush da MAC. O blush Play da MAC, que tem a embalagem transparente. Que é aquele blush que você não sabe ser cremoso, ser em pó. Ele me lembrou muito, gente. A textura é muito parecida. Porque você... Tipo assim, ele é uma textura em creme, mas na pele ele seca. Ele seca... Ó, ele é tão sequinho que você esfuma, assim, que você não precisa nem estar com a pele selada, não selada. Você não precisa se preocupar. É um blush incrível. Essa cor que eu tenho é Caramel, da Sabrina Sato com a Oceane. Nossa, que produto bom, gente. Eu testei esses glosses da coleção da Lecha com a Vult. Que são glosses bocão. E, gente, eles são incríveis. Incríveis. Eles deixam aquele efeito geladinho. Ai, é muito bom. Ele não deixa, assim, aumenta a boca. Uau, nossa. Mas ele dá aquele efeito geladinho, tipo de menta. E não deixa, assim, efeito tipo da Too Faced, que dói a boca, sabe? Que dá pinicada. Não. Ele é geladinho. Então deixa a boca, assim, bem gostosa. Bem bonita. As cores são lindíssimas. Sério, amei o efeito. Eu amei. Que são glosses fininhos. Não é nada pegajoso. Aliás, preciso falar desse gloss aqui também que eu tô usando. Que é da Bruna Tavares. Da coleção nova aí de Halloween. The Magic Gloss, esse aqui. E ele também é bem parecido até. Que eles são fininhos, assim, ó. Não é aquele gloss que você fica criando aquela baba, sabe? São até, eu acho, da Vult até mais fino. Que esse da Bruna Tavares. É muito bom, gente. Esse aqui também vai pra minha necessária de viagem. Os dois, eu acho. Que eles são incríveis, incríveis. Máscara de cílios temos um monte, gente. Um monte não, duas. Que eu quero falar mais sobre. Essa daqui que eu tô usando. Dá pra ver que os meus cílios estão bem alongadinhos. Gente, tô passada. É essa máscara aqui, ó. Da Bare Minerals. Eu tô na fase de testar máscara, né? Cês sabem. Ó, essa daqui, ó. Vou focar bem no nome pra vocês verem. Eu recebi lá da Sim Presentes pra mim. Loja que eu tenho parceria. Ela tem loja lá no Instagram e no Shopee, tá? Tem um monte de coisa pronta entrega. Coisas incríveis. Então assim, gente. Se joga, tá? E aí, o que acontece? Ela é uma máscara muito diferente. Eu já apelidei de máscara... Como que fala? Ela parece um... Como que é o nome, gente? Uma raia. Vê se não parece uma raia. Olha o corpinho dela. Ela é muito doida. Olha isso. E você consegue fazer um 360 aqui, tá? Todos esses cantinhos aqui é aplicador. Então você consegue girando ela e fazendo toda a aplicação. Cada cantinho dela vai fazer um efeito no seu cílio. Um cantinho vai alongar, um cantinho vai separar, um cantinho vai encostar na raiz do seu cílio e vai curvar. É muito, muito legal. E ela dá esse efeito super alongado, curvado. Eu fiquei passada. Eu nunca vi uma máscara diferente como essa aqui e fiquei bem impressionada. E outra que me impressionou também foi essa aqui da Essence, gente. Que eu já falei, né? Aqui com vocês que é uma máscara véia já, né? Anos que existe e agora que viralizou. Ela me impressionou o fato dela ter alongado os meus cílios. Ela fez crescer, mas ela deu muito volume. Então essa daqui é pra quem quer volume. Se você não gosta de volume, não vai nela, tá? Crazy Volume Extreme da Essence. Eu olhei pra cima, gente. Meus cílios bateu aqui, ó. Tanto que manchou aqui meus olhos, entendeu? Tipo, ela fez crescer muito. Meus cílios são curtos. Ela é babado, babado. Aí de boca também, gente, eu não paro, né? Tem mais um produto. Calma, não é só boca não. Essa marca aqui, ó. Nunca ouvi falar, gente. Persona. Até fui seguir no Instagram. Eu recebi da Box Charm. Aquela caixinha de assinatura que tem só lá nos Estados Unidos, né? Esse aqui é um lápis preto. Eu vou até olhar, porque eu tenho outras coisas deles aqui que eu preciso testar. Mas, ó. Eu vou segurar aqui na ponta, tá? Sem força nenhuma. Só pra vocês terem uma noção da pigmentação desse lápis aqui. Ele é tipo o lápis mais macio e pigmentado que eu já vi na minha vida. Tanto que eu fui passar aqui na... Com aquela força, né? Com aquela delicadeza. Fui passar na minha linha d'água. Ele é tão preto, gente. Que tipo um cisco, assim, eu consegui espalhar na linha d'água inteira. Assim, ele é muito forte. É dessa marca Persona. Gringa. Que eu fiquei passadíssima. Super à prova d'água. Super incrível. E outro produto também de lábios, gente. Esse aqui, ó. Matte Glitter Effect da Avon. É da linha Power Stay. Então, vocês já sabem, né? Não sai por nada da boca. Não sai por nada. É, eu comprei três cores. Eu só não comprei a nude, porque não tinha. E aí, eu fiz vídeo aplicando e tal. As cores pra vocês. E assim, são lindos. Lindos. Ele fica bem seco na boca. Ele gruda. Não sai por nada. Só sai com esses demaquilantes que eu falei pra vocês. E fica com glitter, né? Então, fica um brilhinho. Eu achei muito bonito. Até usei esse aqui pra sair esses dias. E, assim, comi horrores. O negócio não sai da boca, gente. Cheguei em casa com glitter ainda na boca. É, só não é confortável, né? Eles ficam pegajosos. Tanto que o truque que eu uso, às vezes, é passar o Power Stay da Avon por baixo. E um batom normal por cima, só pra grudar, assim. Só pra tirar esse efeito grudentinho que ele fica, né? Mas, o batom que eu passar por cima, ele gruda. Porque o Power Stay é muito, muito duradouro. Então, esse truque é maravilhoso. E, por fim, esse balme da Nádia Tambasco. Eu tô apaixonadíssima. Esse balme aqui, ó. Que é bem dia a dia. Bem gostoso. Ele também vai pro Menecessaire. Corzinha de nada, assim, sabe? Pra hidratar, mas deixa um lábio muito gostoso, muito bonito. A embalagem é chiquérrima. Tô louca pela bruma da Nádia Tambasco, mas não tinha no site. Essa cor é a Amor, gente. Se joga, maravilhoso, incrível, amei. E é isso, gente. Meu Deus, falei demais. Muitas coisas que eu testei. Tem várias ainda, mas como eu já fiz alguns vídeos específicos aqui pra vocês. Então, eu acabei não trazendo aqui de novo, né? Pra não ficar muito redundante. Mas é isso. A gente vai conversando aí. Esse mês temos muito assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece meu like, que vai me ajudar demais na divulgação. Se inscreve no canal. Já compartilha o vídeo com as amigas. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!